Alô, PodCris de todo o Brasil ao redor do mundo. Antes de tudo, clica no se inscrever aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal e clica no sininho para receber as notificações, ok? Não se esqueça. Às vezes a pessoa só clica para ver, vê só um minutinho. Não, fique até o final porque esse vídeo vai abençoar a sua vida. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Solta a vinheta! PodCris, debate com inteligência. PodCris, debate com inteligência. Eu queria falar para você que tem o seu coração na obra de Deus e tem o desejo de fazer o melhor para a obra de Deus. Às vezes você está preocupado em fazer a obra de Deus como sendo um diácono, sendo um pastor, sendo um presbítero, sendo um bispo, né? Talvez esteja no seu coração esse desejo de ser um missionário, um evangelista que vai baiar muito da sua denominação, a denominação que você pertence. Há os apóstolos, depois vêm bispos e vêm pastores. Outras igrejas têm pastores e presbíteros. Outras igrejas têm pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários e missionárias, e até diaconisas. Mas às vezes nós, preocupados na ânsia de ter um cargo, de ter uma função, esquecemos que fazer a obra de Deus, você não pode depender, ou fazer a obra de Deus não depende de cargo ou de função. Há muitos anos atrás, eu acho que eu calculo aí, uns 10 anos atrás, eu estou diácono na minha igreja, desde 2007. Alguns anos atrás, eu fiquei muito ansioso, eu estava muito ansioso em ser um pastor, ter uma função maior dentro daquilo que eu me propunha. Afinal de contas, eu fiz seminário em 92, terminei algumas matérias que faltavam no ano de 2006, se não me engano, terminei algumas matérias que faltavam, e me formei em 2007, se eu não me engano. Muito bem. E eu, depois de ter terminado, eu queria fazer a obra de Deus, eu queria agir com a obra de Deus, fazer o que eu fui chamado para fazer. E eu fiquei preocupado, ficava preocupado, em ser ordenado a pastor, a ser ordenado a presbítero, a ser ordenado a alguma função superior ao que eu já era, que era diácono, que sou diácono até hoje. E aí, eu fiquei naquela ânsia. Então, uma vez eu pressionei tanto o meu pastor, pressionei tanto o meu pastor, que ele, em reunião de ministério, eu não achei que ele errou, em reunião de ministério, ele falou assim, muito bem, chegou para os obreiros e perguntou, quais dos irmãos aqui acham que o nosso querido diácono Alexandre está pronto para ser pastor? Os outros obreiros disseram que eu ainda estava precisando amadurecer, para que eu fosse, depois, mais à frente, ser consagrado a pastor. Então, hoje em dia, existem seminários que falam, seja um bispo, seja pastor, em tantos dias, pague 500 reais e seja pastor. E é uma forma ilícita, que eu considero ilícita, de você conseguir alcançar algo. Então, eu digo para você, meu irmão, você que almeja ser um diácono, ser um missionário, ser um evangelista, talvez isso para você é um status, talvez sentar lá no púlpito, naquelas cadeiras que às vezes ficam no púlpito, seja um status, e seja algo que você almeja no seu coração. Meu amado irmão, eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, e eu faço a obra de Deus dentro do que ele coloca nas minhas mãos. Então, eu já tive a oportunidade de batizar, com a permissão do meu pastor, inclusive foi meu pastor que me direcionou, batizei uma pessoa que eu discipulei, eu mesmo, junto com o presbítero, batizamos essa pessoa que eu estava discipulando, já fiz aniversário de 50 anos de casamento, já fiz aniversários, já fiz, realizei cerimônias e enterros, cerimônias fúnebres, de parentes e de amigos que não tinha pastor, então eu fui lá e fiz, e realizei tantas coisas, sabe, sem ser pastor. Então, eu cheguei à conclusão que se um dia tiver que ser um presbítero, um pastor ou um bispo, quem vai me colocar é Deus. Então, às vezes, a gente fica naquela ansiedade de ser consagrado, de ser orientado a ser um pastor, de ser um bispo. Meu amado irmão, você pode, mesmo sendo uma função que, para as pessoas, não, esse não é nada. Não, você é grande. Então, às vezes, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Nós temos que cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu hoje não tenho essa preocupação. Hoje eu faço evangelismo, dou aula de escola dominical, me envolvo, claro, na medida do possível, da minha igreja que eu posso fazer, me envolvo da melhor forma na minha igreja, busco o Senhor, participo dos eventos, acompanho, ajudo o meu pastor, ajudo a igreja a crescer. Eu não tenho mais aquela ânsia. A obra de Deus não depende de cargos e funções. Respeite seu pastor, respeite sua denominação e aguarde, porque no momento certo, Deus vai te levantar, mas não deixe de fazer a vontade de Deus, não deixe de fazer a obra de Deus. Eu quero agradecer você por ter ficado com a gente no vídeo, assistindo esse vídeo, e eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo para uma pessoa que também possa estar ansiosa, nervosa, agitada, desejando uma função maior. Compartilhe esse vídeo. Não se esqueça que toda sexta-feira eu estou na Rádio Record, Rádio Contemporânea, 990 AM, aqui no Rio de Janeiro. Você pode ouvir também pelo site que está aparecendo aqui abaixo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal, de curtir. É muito importante que você dê like para que o Google possa ver que você tem interesse. E outra coisa que eu nunca posso me esquecer, clique no sininho para todas as vezes que tiver um vídeo novo, você possa ser notificado. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo. Você acabou de assistir Espaço Pó de Cristi Box, a sua loja gospel. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL